Láfra de Pobedo, com o apóstolo Miquelias Castrezzi. Láfra de Pobedo, com o apóstolo Miquelias Castrezzi, com o apóstolo Miquelias Castrezzi, com o apóstolo Miquelias Castrezzi. Tudo com um propósito. Até os ímpios, para o dia do castigo, Deus tem um propósito. O Senhor detesta os orgulhosos de coração. Sem dúvida, serão punidos. Com amor e fidelidade se faz expiação pelo pecado. Com o temor do Senhor, o homem evita o mal. Quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, ele faz até que os seus inimigos vivam em paz com ele. O caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor tem poder. É melhor ter pouco com retidão do que muito com a injustiça. Em seu coração, o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Os lábios do rei falam com grande autoridade. Sua boca não deve trair a justiça. Balanças e pesos honestos vêm do Senhor. Todos os pesos da bolsa são feitos por ele. Tudo Deus pesa. Tudo Deus tem um mundo. Uma palavra de juízo. Os reis detestam a prática da maldade. Porquanto o trono se firma pela justiça, o rei se agrada dos lábios honestos e dá valor ao homem que fala a pura verdade. A ira do rei é o mensageiro da morte, mas o homem sábio o acalmará. A alegria no rosto do rei é sinal de vida. Seu favor é como uma nuvem na primavera. É melhor obter sabedoria do que o ouro. É melhor obter entendimento do que a prata. A vereda do justo evita o mal. Quem guarda o seu caminho preserva a sua vida. O orgulho vem antes da destruição. O orgulho vem antes da destruição. O espírito altivo vem antes da queda. Melhor é ter espírito humilde entre os oprimidos do que partilhar os despojos com os orgulhosos. Quem examina cada questão com cuidado prospera. É feliz e feliz é aquele que confia no Senhor Jesus. O sábio de coração é considerado prudente. Quem fala com equilíbrio promove a instrução. O entendimento é fonte de vida para aqueles que o têm, mas a insensatez traz castigo aos insensados. O coração do sábio ensina a sua boca e os seus lábios promovem a instrução. As palavras agradáveis são como um favo de mel. São doces para a alma e trazem cura para os ossos. Há caminho que parece reto ao homem, mas no final ele conduz à morte. O apetite do trabalhador o obriga a trabalhar e a sua fome o impulsiona. O homem sem caráter maquina o mal. Suas palavras são um fogo devorador. O homem perverso provoca a dissensão e o que espalha boatos afasta os bons amigos. Os linguarudos. O violento recruta o seu próximo e o leva por um caminho ruim. Quem pisca os olhos planeja o mal. O calculista. Quem franze os lábios já o vai praticar. O cabelo grisalho é uma coroa de esplendor e obtém-se imediatamente uma vida justa. Melhor é o homem paciente do que aquele homem guerreiro. Mais vale controlar o teu espírito do que conquistar uma cidade toda. A sorte é lançada no colo, mas a decisão vem do Senhor Jesus. Queridos, esse foi mais um Orando a Palavra e nós lemos provérbios de número 16. Ou seja, aquele que entende que Deus tem um caminho para ele é aquele que é feliz, é aquele que é um homem justo. Que a glória do Senhor venha sobre você, o entendimento da Palavra venha sobre você e você nunca esqueça que Deus, de Deus, vem a resposta para todas as coisas. Vem a resposta para o teu caminho em nome de Jesus. Que a unção do Eterno venha sobre você. Não esqueça de acessar nossos sites evangeliodepoder.com.br e miqueliascastreza.com.br Dá like nesse vídeo, compartilhe com mais pessoas. Eu te espero no próximo vídeo, na série Orando a Palavra, aqui do Palavra de Poder. Shalom, shalom, shalom de Cristo para você. Lavra de Poder Com o apóstolo Miquelias Castreza E aí E aí